Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Nós estamos chegando no período de férias, muita gente aproveita, vai para a praia, passeia, caminha, tudo isso, mas não se preocupa talvez com a alimentação, com a qualidade de vida, com a saúde. Nós queremos dedicar o programa de hoje e conversar um pouquinho sobre essa realidade. Como a gente faz umas férias bem feitas, com uma boa alimentação, com qualidade de vida? Então nós convidamos uma nutricionista, a Tayana Albuquerque, que vai nos falar um pouquinho sobre isso. Bem-vinda, Tayana, é uma alegria tê-la aqui. Para a gente conversar nesse período, é importante que as pessoas saibam como é fundamental uma boa alimentação e cuidar bem da saúde, já que está descansando, fazendo período de férias, não é verdade? Com certeza, então agora período de férias, as pessoas acham que devem descuidar da alimentação, vai para a praia, não se alimentam, então ingerem muita bebida alcoólica e realmente as pessoas acabam se descuidando. Então, como é importante, né? Por que você acha que a alimentação é fundamental? Isso em qualquer faixa etária, em qualquer, o que você me diz em relação a isso? Então, a alimentação tem que ser levada com grau de importância pelas pessoas em todas as faixas etárias e em todas as épocas do ano, claro. Então, a pessoa que não tem uma boa alimentação, ela pode ter algum prejuízo, tanto a curto quanto a longo prazo, tanto por carência quanto por excesso de nutrientes. Então, por exemplo, para quem ingere muita fritura, muita gloseima nesses períodos de férias, a pessoa pode ter um excesso de peso depois, aí tem aquela sensação desagradável de que saiu do peso e se sente frustrada por causa disso. Mas os outros grandes perigos realmente são os excessos que as gorduras e os doces, eles podem trazer em relação à instalação de doenças, como por exemplo, diabetes, o colesterol alto, a hipertensão. Então, isso a gente quer evitar para poder ter qualidade de vida. Talvez quem está nos acompanhando queira saber melhor um pouquinho. Quando a gente fala de se alimentar bem, o que significa se alimentar bem? Porque pode ser que seja muito feijão e arroz e farinha e coisas assim. O que significa uma boa alimentação? De uma forma geral, uma boa alimentação é você fracionar essa alimentação, ou seja, fazer o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Você não comer só poucas vezes ao dia, porque tem muita gente que passa muito tempo em jejum. Então, isso é prejudicial à saúde. É você ingerir uma boa quantidade de frutas e verduras ao longo do dia. É você consumir água na quantidade adequada também. Só que a alimentação é individualizada. Então, a sua, com certeza, vai ser diferente da do seu colega. Ele precisa ir ao nutricionista para que a gente descubra quais são os problemas que a pessoa tem na alimentação e consiga ajustar individualmente. Sim. E, por exemplo, nós falávamos no período de férias, período de verão, que é mais quente. Que tipo de alimento é mais adequado e o que é que deve-se evitar num período como esse? Então, o mais importante, devido ao calor, é que a gente ingira bastante líquido. Então, através de sucos, através da própria água, para que a pessoa não venha desidratar. Porque nesse período, pelo menos aqui no Pará, a maioria das pessoas vão para a praia, vão para as salinas, Mosqueiro, né? E acabam passando o dia na praia... E garapés, né? E garapés, acabam passando o dia na praia e esquecem de se hidratar. E o álcool, ele desidrata, né? Então, se a pessoa ainda consome bebida alcoólica, é aí que ela precisa mesmo ingerir líquidos. Agora, claro, não é só a água. Ela precisa ingerir também as frutas e as verduras para ela ter a quantidade de minerais adequada e não ter nenhum tipo de carência. Isso é importante, você falou de bebida alcoólica, né? Porque muitas vezes, nas férias, as pessoas se excedem um pouquinho também em relação à bebida. E pensa que qualquer tipo de bebida, inclusive alcoólica, hidrata e coisa... Enquanto o que você está dizendo... É, totalmente o contrário. Quanto mais a pessoa tomar... Não é verdade que quando a pessoa toma muito, ela acostumeia ao banheiro? Exatamente. Mais frequência, né? Então, é porque ela está perdendo líquido. Certo. Então, ela precisa repor esse líquido. Agora, assim, o que me preocupa realmente das pessoas que vão para a praia é aquele espetisco que elas comem na praia, né? Porque não tem só a questão nutricional, tem a questão da segurança alimentar também. A gente não sabe nem garantir a qualidade da água que a gente toma na praia, por exemplo, no suco que você está tomando. Aí você acha que está indo para a praia, pede um suco, achando que está tomando alguma coisa para beneficiar a sua saúde e acaba saindo lá com uma doença transmitida por alimento, que a gente chama, tecnicamente, de DTA. Sim. Isso é importante que a pessoa tenha... Inclusive, porque em praias, assim, muitas vezes se vende frituras que não é muito aconselhável, né? As pessoas, naquele calor, está se vendendo aquela alimentação, precisa ter bastante cuidado, né? É, no caso da fritura, tanto pela gordura, pelo excesso de gordura, quanto pela má higienização. Então, a pessoa que está vendendo ali na praia, a gente não sabe que condições foi feito esse alimento e há quanto tempo aquele alimento fica na temperatura ambiente, favorecendo a proliferação de micro-organismos. Então, tem que tomar cuidado, assim, nos dois lados e aí pensar, pera lá, eu venho para a praia, quanto tempo eu vou ficar na praia, né? Vou ficar aqui uma semana, vou passar uma semana só comendo besteira, só comendo fritura, aí tem o charque frito, tem o camarão. O camarão é riquíssimo em colesterol, caranguejo também. Então, para as pessoas que têm hipertensão... E vem bastante salgado, muitas vezes, né? Isso, ainda vem salgado. Então, para as pessoas que são hipertensas, elas precisam realmente tomar cuidado em relação ao que estão comendo na praia. E aí, claro, você sempre escolher os lugares, as barracas ou os fornecedores que sejam mais confiáveis. Sim. Essa é uma preocupação muito dos nutricionistas hoje, né? Essa coordenar, vamos dizer assim, colocar em sintonia a alimentação com a qualidade de vida. Porque hoje a gente fala muito da obesidade, né? Dessa alimentação, fast food, que muitas vezes as pessoas, por causa do trabalho, porque muitas vezes comem, assim, de maneira um pouco inadequada. Quais são as principais preocupações hoje de um nutricionista, por exemplo? Se você estivesse nesse momento que você está conversando aqui com a gente, nesse período do ano que faz calor, que as pessoas vão aproveitar na praia, que tipo de preocupação passa mais pela cabeça do nutricionista, de um modo geral, para aconselhar as pessoas a aproveitar bem a alimentação saudável? A maioria das pessoas que chegam comigo em consultório, por exemplo, elas reclamam que elas não têm tempo para se alimentar. Então, eu acho que hoje esse é o maior desafio. Como que nós vamos ajustar a alimentação da pessoa numa rotina que é completamente corrida? Que é... as pessoas estão cheias de atribuições. Então, aí a gente procura encontrar mecanismos, né? Encontrar formas mais práticas, por exemplo, o que você pode levar para o seu trabalho? O que você pode fazer? Que mecanismos lembretes você pode fazer para ingerir mais água? Porque as pessoas ficam no trabalho e esquecem de comer, esquecem de tomar água. Então, sempre a gente começa a buscar alguma forma assim. Vamos, de repente, comprar uma garrafinha e tu tens que lembrar que tu tens que secar essa garrafinha pelo menos quatro vezes por dia, porque cada garrafinha tem 500 ml. Então, cada um tem o seu mecanismo. Mas, de uma forma geral, é como realmente adaptar o que a pessoa precisa para a rotina dela. A situação da rotina da pessoa com a qualidade de vida. Isso, esse é o maior desafio. E aí, quando chega nas férias, algumas pessoas têm essa preocupação. Não, agora nas férias eu vou ter mais tempo de cuidar da minha alimentação. Mas, a maioria das pessoas realmente fazem uma dieta pré-férias, que é para emagrecer. Então, é totalmente contra o que a gente chama de reeducação alimentar. Quer dizer, ela passa o ano todo se alimentando de forma ruim. Aí, quando chega um mês antes das férias, ela faz uma dieta assim. Eu preciso emagrecer porque eu vou colocar um biquíni, porque eu vou para algum lugar. Uma praia, não sei. E aí, a alimentação dela fica linda durante um mês, para ela perder peso ou entrar em forma. E aí, quando chega nas férias ou depois das férias, desanda tudo de novo. A minha preocupação é que a alimentação saudável, o estilo de vida saudável, ele seja constante. Que ele não seja só em alguns determinados períodos para um objetivo específico. Que esteja na mente das pessoas, como se fosse para o resto da vida. Então, é uma conversa longa que a gente tem em consultório. E assim, a ajustar, você tem que comer mais fruta, você tem que ingerir um pouco mais de água, você tem que trocar esse tipo de carne por esse aqui. Isso ainda é fácil. O mais difícil é a gente conseguir conscientizar as pessoas de que elas não precisam fazer dietas por um curto período de tempo e nem por um objetivo banal. E sim, que elas precisam mudar o pensamento, o estilo de vida mesmo. E outra coisa importante é que não adianta você cuidar só da sua alimentação e você não praticar atividade física. Porque são duas coisas que estão intimamente ligadas para que você tenha qualidade de vida. E as pessoas jovens, elas não vão sentir nenhum impacto agora, elas vão sentir lá na frente. Então, por isso que a gente começa a conscientizar desde cedo, desde as crianças. A atividade física é importante, né? A atividade física, porque sedentarismo, ele traz doenças ao longo do tempo. Ele favorece o crescimento de doenças. Você falou de um fator que tem acontecido muito, que são essas dietas milagrosas. As pessoas se confiam ou se fiam demais nessas dietas milagrosas que em 20 dias, em um mês, você consegue. Mas depois não tem essa, vamos dizer, essa conscientização da frequência, de permanecer, de ser fiel àquela... Aí volta ao pesado original. Eu acho que você, como nutricionista, deve passar muito por essa situação. As pessoas querem ter o propósito, mas depois não conseguem perseverar naquela coisa. Porque uma alimentação, uma mudança de alimentação, como você disse, exige também uma mudança de mentalidade. Não é somente evitar. Então, assim, isso não acontece tanto com os meus pacientes, porque eu não sou o tipo da nutricionista que prescreve dieta. Eu trabalho o paciente, a questão da reeducação alimentar. Então, os pacientes que me procuram, eles me procuram para se reeducar. Eles já estão com essa mentalidade de reeducação, que eles querem uma mudança permanente. As pessoas que querem dieta, quando elas chegam comigo, ou melhor, antes mesmo delas aparecerem no consultório, quando elas ligam, olha, já ligou um para mim que diz assim, eu tenho casamento do meu filho na semana que vem, eu não estou cabendo no terno. Como que eu passo? Eu preciso perder uns 2 quilos, 3, para poder caber no terno para o casamento dele. Eu falo, realmente eu não vou poder lhe ajudar, porque eu não tenho esse tipo de conduta, de fazer uma dieta realmente milagrosa, que você vai perder muito peso. E aí eu vou te explicar por que eu não faço isso. Então, a pessoa, quando ela faz uma dieta muito rápida, porque ela perde peso muito rápido, o corpo vai sentir. E depois ela vai ganhar isso tudo de novo. E aí ela vai sentir uma frustração tão grande consigo mesma, isso abala a psicológica da pessoa, isso abala a autoestima da pessoa. E o principal, ela vai achar que a alimentação nunca vai resolver o problema dela, porque ela tentou fazer a dieta, aí depois ela engordou tudo de novo. Quer dizer, não adianta ir no nutricionista, porque se eu for no nutricionista, ele vai passar uma dieta, mas depois eu vou voltar a comer. Vai chamar a atenção e depois não consegue perseverar. Aí a pessoa acha que ela precisa tomar remédio, a pessoa acha que ela precisa fazer cirurgia bariátrica. Essa questão da cirurgia bariátrica também é um problema sério, não é, Tayana? Pelo fato que a pessoa faz, mas não muda a mentalidade. E depois de alguns meses ou alguns anos, muitos não conseguem e retornam ao peso original. E tu sabes que a gente tem, por exemplo, os teóricos, eles falam o seguinte, que uma mudança de comportamento alimentar, ela tem que perseverar por no mínimo seis meses. Ou seja, quando eu faço uma mudança por um mês, dois meses, a possibilidade de ter uma recaída e voltar tudo como antes é muito grande. Eu preciso ter um acompanhamento durante seis meses para mudar o meu padrão de comportamento. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que se fazer uma dieta de um mês, de uma semana, de dois meses que seja, ela vai chegar no peso que ela quer, ela precisa parar. Ela pode parar, não precisa mais se preocupar em relação a isso. Enquanto que, na verdade, você precisa passar no mínimo seis meses se reeducando. Se reeducando. Porque você precisa mudar os seus hábitos. E não só a alimentação, mas os seus hábitos. Por exemplo, tem muita gente que come, toma muita água durante o almoço. Certo. Aí como que eu vou fazer a pessoa parar de tomar água durante o almoço? Então a gente começa a conversar com a pessoa. Ou água ou líquido, né? Isso, líquido, refrigerante. Refrigerante. Porque o que as pessoas falam assim? Ah, mas eu não consigo, fica muito seco. Eu não consigo engolir, preciso de água. É uma coisa assim que eu preciso. Enquanto que, na verdade, é tudo uma questão de concentração. Quando você come muito rápido, você não lubrifica o alimento, né? E você engole rápido. É claro que você vai precisar de líquido para poder se sentir bem, né? Na hora do almoço. Mas aí se você come lentamente, devagar, mastiga o alimento, lubrifica, você não tem essa necessidade. Porém, tu não vai te acostumar a fazer isso em uma semana. O nosso cérebro, ele precisa de pelo menos 21 dias fazendo a mesma coisa. Ah, é? 21 dias? Todos os dias, repetidamente, da mesma forma, para eles, depois, aquilo se tornar automático. Gravar aquilo, se tornar uma coisa real, né? É como se fosse dirigir, né? Depois de um tempo, não fica automático. A gente não fica pensando, agora eu estou passando a ré. Não fica olhando para a marcha, essas coisas. Não fica mais olhando. Mas no início, a gente ainda fica com essa preocupação. Então, alimentação é a mesma coisa. Na hora que você passa um período fazendo a mesma coisa, sem desistir, né? Sem, ah, hoje eu não vou fazer, hoje, essa semana eu não quero. Depois de um tempo, vira hábito. E aí a pessoa se acostuma. Mas as pessoas que são muito ansiosas, que não têm paciência, elas realmente têm mais dificuldade. Sei. Essa questão de líquido durante a refeição é muito comum. A gente nota que as pessoas não conseguem. Mas a orientação que vocês nutricionistas dão, justamente, é evitar o máximo possível para fazer. Isso. Não é, quer dizer, não deixar de tomar, mas também não tomar em excesso, né? É, é durante a refeição. Certo. Você pode tomar líquido, por exemplo, meia hora, quarenta minutos antes, meia hora, quarenta minutos depois. Mas durante a refeição, a quantidade de líquido em excesso que você ingere, você está prejudicando a digestão. E aí dilata o estômago. E aí é uma complicação toda, né? Para a mudança de hábitos positivos. Certo. Essa questão também do tempo, né? Você falou que é preferível que as pessoas, durante o dia, passam, que se alimentem com mais frequência do que deixar durante muito tempo. E muitas vezes isso não é possível, porque a pessoa vai para o trabalho. Ou quando consegue levar alguma coisa para o trabalho, para se alimentar, ainda consegue. Mas, de um modo geral, as pessoas não se organizam para levar para o trabalho. E o que é que você orienta nesse sentido, por exemplo? Já que a pessoa não pode, passa muitas horas no trabalho, passa muitas horas fora de casa, não consegue se alimentar. Aí, quando volta, se alimenta mais no almoço. Então, se for o dia todo, mais no jantar. E essas coisas talvez não sejam prejudiciais, não é verdade? Com certeza são prejudiciais. Então, o primeiro passo, eu converso com o paciente. E aí eu explico. Ficar sem comer vai engordar mais do que emagrecer. Aí é o primeiro choque, né? Porque como que a pessoa vai, se ela não comer, ela vai engordar. Porque, na verdade, ela vai, o corpo, ele entende o quê? Que, ah, eu vou ficar em jejum nesse período, então eu vou reter. Aí que ele vai querer reter toda aquela gordura. Aí, sabe onde fica a retira? Na barriga. O principal, né? Problema das pessoas é aquela gordurinha localizada no abdômen. Então, eu falei, pois é, vai para a tua barriga. Pois é. Porque vai se acumular lá. Mas, se tu levar e fizer a tua lancheira, né? Porque hoje em dia já tem umas lancheiras de adulto, que é como se fosse uma pasta, né? E, só que ela é térmica dentro. Aí você pode colocar uma garrafinha de água, uma garrafinha de suco. Você pode colocar uma fruta. O lanche que a gente julgar que seja melhor, você pode levar para o trabalho e consumir o trabalho. Porque aquelas pessoas que comem, como eu disse, que nem cão de raça, né? Só uma vez por dia é um pratão. Não tem como a gente fazer uma perda de peso saudável com esse tipo de alimentação. Então, as pessoas precisam ser conscientes. Conscientes mudar de hábito mesmo, né? Mudar de hábito. Nós vamos dar uma pequena pausa e vamos retornar logo em seguida. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural. E retornamos logo em seguida com essas dicas importantes para você aproveitar bem as férias agora desse período. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre saúde, alimentação, nesse período de verão. Como aproveitar bem o verão, se alimentando bem, com qualidade de vida. E a nossa convidada é a Tayhane Albuquerque, que é nutricionista. Ela está dando umas dicas que eu tenho certeza que você está acompanhando, porque são importantes, são fundamentais. Uma coisa que o brasileiro, de modo geral, paraense também, é o pãozinho de manhã. Ninguém, muitas vezes a pessoa até se excede. Eu conheço gente que gosta de comer bastante pão. Dizem, não, eu com pão me alimento, eu só preciso almoçar meio dia. E alguns fazem até a mudança. Não querem comer o pão, aí comer uma tapioquinha ou comer uma coisa parecida. Qual é a orientação que você dá nesse sentido? Olha, o café da manhã não pode ser muito pobre. Então, as pessoas podem comer o pão, sem problema nenhum. Mas a gente precisa equilibrar o café da manhã. Pão é o quê? É fonte de carboidrato, que dá energia. Se a pessoa não come nenhuma fonte de carboidrato de manhã, ela fica sem energia para o resto do dia. Mas não é só carboidrato. Então, a gente precisa de fibras também, de minerais através de uma fruta. Quer dizer, o negócio é que as pessoas só comem o pão com o café preto. Aí isso é um problema. Mas se a gente ajustar, por exemplo, o pão com uma fruta, uma fatia de fruta, o leite, que é fonte proteica, né? Ou então tomar o suco, mas colocar o queijo dentro do pão para ter também a fonte de proteína. A gente começa a equilibrar. Então, é como eu estou te falando. Não é para tirar tudo. Quando a pessoa vai no nutricionista, eu não pego e mudo a vida dela do avesso. Completamente, né? Porque depois ela não vai conseguir continuar fazendo assim por muito tempo, né? E aí é o seguinte, a questão do pão é que é sempre melhor consumir um pão que tenha mais fibras, como o pão integral. Porque o açúcar que é liberado pelo pão integral, ele vai sendo liberado lentamente na corrente sanguínea. Ou seja, você vai ter energia ao longo do dia sendo liberada de forma lenta. Enquanto que o pão, que a gente chama o pão careca, né? Que ele é um açúcar mais simples. O que atrai mais clientes, né? O pão francês, o pão careca. Isso, o pão francês, o nosso pão careca. Então, como ele é um açúcar mais simples, esse açúcar ele é consumido muito rapidamente. Aí chega assim, na metade da manhã a pessoa sente aquela sonolência, porque já os níveis de açúcar dela, de energia, já estão mais baixos. Sim. Mas aí a gente também coloca uma outra... Se você vai nas padarias, assim, de modo geral, porque o trabalhador sai cedo, vai, né? Muitas vezes não consegue comer nada em casa, passa nas padarias e toma um café com pão, né? Com um pãozinho ali. E não tem. Ou então naquelas... Não, tem sim. Aqui em Belém tem muito. Tem pão integral, sim. Sim, é porque as pessoas já veem o pão careca, ele já fica ali na gôndola, né? Quentinho, o cheirinho dele, não tem como existir. Com certeza. E aqui em Belém, por exemplo, tem muito esses salgadinhos, esses... É isso aí, ó. ...dãs bicicletas, né? Que acontece muito, né? Os salgadinhos na bicicleta é brincadeira, né? Você vê nas construções que você passa de manhã assim, um bocado de gente ali ao redor comendo esses salgadinhos, não é verdade? Aí tem uma questão puramente econômica, por exemplo, aquele pessoal que tá trabalhando nas obras, né? Então eles não tem como sair dali pra fazer, de repente, uma refeição melhor. E aí passa o cara, na hora da fome, passa aquela bicicleta com aquela coixinha cheia de óleo, cheia de gordura, ele ainda grita que é um real com o suco, aí ele lascou-se. Aí realmente... Aí vai todo mundo. É difícil. Então se a pessoa não se conscientizar, ela vai cair nessas armadilhas mesmo. E qual o papel dos legumes e das verduras nessa questão? Já que a gente tá falando da alimentação, né? Nós estamos falando um pouquinho dessa... E legumes e verduras, o que é que você diz em relação a isso pra manter essa estabilidade do organismo? Isso. Os legumes e as verduras, em primeiro lugar, eles têm fibra. A fibra vai ajudar a manter a glicose estável no sangue. Então quando a gente consome o carboidrato e uma fibra por meio de uma fruta ou de uma verdura, a gente tá mantendo essa energia estável. As fibras, elas são extremamente importantes pra função intestinal, pra que o seu intestino funcione direito. E quando o nosso intestino não funciona direito, tudo desanda. Eu não sei se tu consegue perceber isso no teu corpo, mas o resto do corpo todo parece que não funciona legal. E as fibras, elas são importantes, por exemplo, pra fazer uma limpeza no nosso organismo, tanto por meio dos antioxidantes que possui, quanto pela própria... Algumas fibras, elas agarram a gordura e jogam pelo ralo, através do próprio intestino. Então, por exemplo, você consome aquela gordura lá da picanha, do final de semana, né? Não resistiu, consumiu aquela crosta lá de gordura. Então, quando você consome as verduras, as fibras, elas conseguem envolver uma parte daquela gordura pra poder eliminar. É por isso que a gente fala que a ingestão de frutas e verduras, ela diminui colesterol. Então, porque diminui a absorção mesmo das gorduras de uma forma geral. Então, as fibras, elas são importantes. Você falou de churrasco aí, por exemplo. Se a gente vai comer churrasco, muitas vezes, acompanha, muitas vezes, é a farinha, né? O que é que devia ser aconselhado? É legumes, é frutos, etc. Porque muitas vezes, né? A opção que você tem ali, muitas vezes, o cara... Aqui, por exemplo, no Pará, a farinha faz parte, assim, da... Então, qualquer situação... É cultura. É cultural, até, né? O que é que você aconselha, se você come uma coisa gordurosa, no final de semana, como você deu o exemplo do churrasco, que tipo de acompanhamento é melhor, já pra manter esse equilíbrio do organismo, né? Então, em primeiro lugar, quantas vezes você come churrasco por semana ou por mês, né? Então, eu espero que não seja toda semana, todo final de semana, sempre. É difícil, né? Talvez seja difícil, não sei. Pode ser que nas férias, né? Sim, pode ser que nas férias, todo dia, você esteja lá comendo aquela... Mas o problema do churrasco é, realmente, a gordura visível que tem na carne, que as pessoas acabam, muitas, acabam não resistindo e comendo aquela gordura que é prejudicial. Você joga sal grosso, aquelas pessoas que têm hipertensão, isso acaba aumentando a pressão, né? O que também é prejudicial. E aí, a pessoa toma cerveja junto com o churrasco, aí piorou, porque tu tá desidratando e quando você ingere mais sódio, você precisa de mais água pra poder equilibrar. E aí, você aumenta a sua quantidade de gordura no sangue, né? Você aumenta a quantidade de sódio no sangue, aí desequilibra tudo. O que você precisa fazer é moderar a quantidade de carne, realmente, do churrasco que você tá comendo, evitar comer aquela parte da gordura visível, né? E consumir junto com o churrasco a própria salada. Certo. Pra que você, de alguma forma, minimize a quantidade de gordura que vai ser passada no sangue. É um desafio, vocês que estão nos acompanhando, é um desafio que é importante fazer, porque saúde, qualidade de vida é importante. As pessoas, como você dizia mesmo no início, né? Muitas vezes é mais jovem, vai deixando, vai deixando. Quando chega numa situação, a gente tem visto casos de morte súbita, muitas vezes, por, não é? Porque justamente, se você for analisar a fundo, é o fato de uma alimentação que não é muito saudável durante a vida toda que a pessoa... E aí, eu queria aproveitar e falar também do refrigerante. Qual é o malefício? Porque nem todo mundo bebe bebida alcoólica, mas consome refrigerante. E em quantidade, né? Em boa quantidade. Então, assim, numa latinha de refrigerante, eu tenho aproximadamente umas 16 colheres de açúcar. Então, é como se você pegasse, assim, cada latinha que você está tomando... O normal ou zero, esse daí? Não, o normal. Normal, 16. O normal. É como se você... 16 colheres de sopa. Então, te imagina indo na cozinha, pegando um pote de açúcar e comer 16 colheres. É isso que você está fazendo quando você ingere uma lata de refrigerante. Então, a quantidade de açúcar que você está ingerindo é muito grande. E o refrigerante também tem sódio. Quer dizer, também tem sal, mas a gente não... O sal da maneira que a gente percebe, né? Mas também tem o sódio que aumenta a pressão. Então, vai aumentar a pressão tanto pelo excesso de açúcar quanto pela quantidade de sódio. Daí, as pessoas não tomam só uma latinha de refrigerante. Elas passam o final de semana, as férias inteiras, se entupindo de refrigerante. Isso talvez seja uma coisa importante, porque pode ser uma alerta para os pais nesse período. Porque, de um modo geral, a gente tem visto as crianças, os adolescentes gostam mais de refrigerante. Bebem mais refrigerante do que bebem água, do que bebem água de coco, do que bebem um suco natural. Muitas vezes, querem refrigerante, querem refrigerante. E, como você está dizendo, é prejudicial. Como é que os pais devem administrar essa situação? Agora, nesse período, particularmente, com o calor, é muito fácil você pegar uma Coca-Cola, fazendo propaganda da Coca-Cola, geladinha, com o calor. Como fazer, equilibrar essa questão? Deixa eu te perguntar. Tu já teve aquela sensação, assim, de que quanto mais Coca-Cola tu tomas, mais tu queres? Porque ela parece que te dá aquela... Eu não estou dizendo da Coca-Cola, mas o refrigerante, né? Refrigerante. Quando você toma, você sente aquela vontade de tomar mais depois. Aí, será que tem alguma substância que vicia? Olha, não sei se tem alguma substância que vicia, mas eu posso te explicar nutricionalmente por que tu sente vontade de tomar mais. Quando a gente aumenta a ingestão de sódio, por exemplo, se tu comes uma comida salgada, tu não fica com sede? Fica. Pois é, no refrigerante tem muito açúcar e tem muito sal. Então, você continua com sede. Aí, o seu cérebro associa que a sede é por causa que você quer mais refrigerante. Na verdade, você precisa de água para poder diluir tudo aquilo que você ingeriu. Então, o que eu aconselho para os pais? Ao invés de dar refrigerante, oferece suco. Refrigerante em uma outra ocasião, você dá para o seu filho quando não tiver realmente condições de oferecer um suco ou uma água, mas sempre o suco e a água são mais saudáveis. Por exemplo, a água de coco, que é tão saudável, né? Muitas vezes nas praias aqui, né? Então, saudável e as pessoas... A cara, eu sei, né? Mas ainda é uma fonte muito mais de hidratação. Agora, esses refrigerantes, você falou do açúcar. E esses refrigerantes que as pessoas usam, tipo zero, né? Eles são zero mesmo ou é somente uma enganação para as pessoas pensarem? Eu vou te falar, em relação ao açúcar, ele pode ser zero, mas não compensa. Sei. Por quê? Porque você está tirando o açúcar, mas para manter um gosto similar, você coloca, a indústria coloca outras substâncias, entendeu? Que no nosso organismo acaba sendo prejudicial. Então, você está trocando, como a gente chama, gato por lebre, né? Então, está tirando o açúcar, mas... Se fiarem demais no zero, né? Eu digo o seguinte, é engraçado porque tem umas pessoas que... Ah, eu quero fazer dieta, aí vai no restaurante, sei lá, come um monte de porcaria e pede uma coca zero. Não adianta. Se você for tomar refrigerante, então toma lá um refrigerante normal. Porque se for para tomar também o zero, né? E trocar para consumir outras substâncias que também são ruins para o corpo, aí, realmente, eu aconselho não tomar. Mas se for tomar, não vai fazer a diferença. Isso serve tanto para refrigerante quanto para suco, por exemplo. Porque hoje a gente tem visto também muito nas caixinhas, suco zero, né? É, não, a questão do suco não é o açúcar. A questão do suco industrializado é a quantidade de conservantes e de corantes que podem ser adicionados. Então, esses sucos artificiais que a gente vê, suco de morango, suco de abacaxi, tem que ver lá se ele é natural, se é 100% natural, a quantidade de conservantes que tem. Porque isso também não é saudável. Quer dizer, a pessoa deve estar prevenida também em relação a tomar bastante suco industrializado, né? Não é por aí também que você vai ter uma alimentação, pensar... Aí você não compra mais refrigerante, mas na geladeira só tem coisa industrializada, só tem suco industrializado, aí também não é legal. Então, é importante a pessoa ter um equilíbrio. Isso exige muito um equilíbrio. Eu fico pensando nos pais, né? Pelo fato que os pais querem, nesse período, nós estamos falando do período de verão, os pais querem deixar os filhos contentes, aí não, vamos comprar refrigerante, vamos... Enquanto que pensando na saúde dos filhos, eles devem estar atentos, né? Eles por primeiro, porque devem dar o exemplo, e também em relação aos filhos, para não exagerarem, porque depois a gente tem visto, a gente falou da obesidade no bloco anterior. O número de crianças, de adolescentes que estão acima do peso, né? A própria população brasileira diz que mais de 50% já está acima do peso, né? É, e isso de uns anos, poucos anos para cá. O que eu aconselho, por exemplo, para o pai que vai levar o filho para a praia? Então, não custa nada fazer, né? A lancheira do menino, colocar a fruta, colocar o suco natural e levar para a praia. Tanto para criança, quanto para grávida, quanto para idoso. Porque, como eu falei, tem a questão da segurança alimentar, que esses alimentos de praia podem estar contaminados. E nem sempre na praia a gente vai encontrar uma coisa saudável. Então, você já leva, sei lá, quem está em hotel, lá tem grandes opções. Tem sucos, tem frutas, você pode fazer. Mas nem todo mundo pode estar em hotel, né? É, mas quem está em casa também sempre tem um mercadinho, né? Que você pode comprar e levar para a praia. Tudo é uma questão de conscientização. O que é prioridade? De fato, em muitas cidades assim, cidades menores, vamos pensar em Salinópolis aqui, né? Em Bragança, as coisas, eles têm uma variedade grande de frutas que podem comprar e fazer, né? E esses sucos de soja, doutora Tayana? Eles servem? Porque muitas vezes a gente vê a propaganda de dizer assim, não, você não pode tomar refrigerante normal, não pode tomar... Mas tem os sucos de soja hoje que são mais... Tem mais nutrientes, são mais saudáveis. É assim mesmo? Que tipo de... Tudo de soja hoje, né? Faz parte da... As pessoas falam muito da comida de soja, mas... É, agora é soja, é glúten. É glúten, é, exato. Bem, eu ainda sou a favor de você preparar, pegar uma polpa, né? Pegar uma fruta e fazer um suco. Eu ainda sou a favor. Mas aqueles que gostam de soja, para aqueles que gostam de soja, né? Eu não contraindico. A menos que a pessoa realmente tenha algum problema, uma alergia, alguma coisa assim. Mas eu não contraindico o suco de soja. Agora não é uma coisa assim que eu acho que seja a melhor opção. Porque, querendo ou não, ele é industrializado. Industrializado também. E eu ainda dou preferência para o natural. É. E as frutas? Vamos falar agora das frutas, a importância das frutas. Nós falamos do legume, das verduras, das frutas. O que é que você diz das frutas, de modo geral? Porque, por exemplo, nós estávamos falando, as pessoas vão para a praia. Saem de manhã cedo, não digo. Toma café mais tarde, saem um pouquinho mais tarde. Vai para a praia e muitos ficam até quatro horas da tarde, né? Aquele almoço que você disse. Como se prevenir e usar bem as frutas para esse período? O que é que você aconselha nesse sentido? Então, outro dia me perguntaram assim, ah, mas quais são as frutas que eu teria que comer? Primeiro, depende. Você consome todo tipo de fruta? Você tem alergia? Você tem acesso? Você tem condições de comprar? Quais são os tipos de fruta? Então, isso a gente verifica por aí. E aí, uma dica muito simples que eu dou é, vamos variar as frutas. E você pode variar por cor. Por exemplo, sempre ao longo do dia você consome uma fruta alaranjada ou avermelhada, uma fruta branca, uma fruta, por exemplo, o mamão, no caso, que é mais alaranjado, a uva, que é roxa, né? Que pode ser aquela roxa, então procurar ser o mais colorido possível. Porque quanto mais colorido você está tendo propriedades nutritivas diferentes, que ao longo do dia elas vão se completar, se complementar. Isso é uma dica importante, tem a impressão. Você escolhe, não fica só bem bonito na arrumação ali, você bota aquelas frutas diferentes, mas também... Porque a recomendação é que você coma de três a cinco porções de frutas por dia, mas aí você fala, eu só como banana. Não é, então é só banana que eu como. Não adianta comer três a cinco bananas. Você precisa mesclar uma banana, que é branca, ao invés de ser amarela, ela é branca. Dá força, né? A banana, muita gente não é... Tem potássio, ajuda, tudo bem, mas aí colocar um pouco, por exemplo, de uma fruta avermelhada, como a acerola, porque tem vitamina C, a melancia. Um pouco de uma fruta mais alaranjada, como por exemplo o mamão, que é rico em licopeno, que o licopeno é bom para a pele, é bom para proteger também nessa época do ano. A tangerina, né? A tangerina, então a gente tem que mesclar os nutrientes. Então, umas são mais ricas em vitamina C, outras são mais ricas em vitamina A e assim por diante. Então, quanto mais colorido, melhor. Aproveita, aproveita as frutas da ocasião, né? Porque são mais baratas, porque muitas vezes também se explora em alguns desses balneários, coisas assim, colocam as frutas nos preços elevados e as pessoas muitas vezes, nem todo mundo tem condições de ir. Então, tem que fazer uma seleção vendo a partir das ofertas da temporada, vamos dizer, né? Com certeza. Então, a feira é o melhor lugar, né? Como a gente consegue ir e ver realmente o que tem disponível. Agora, uma dica importante. Olha só como a gente consegue colocar de três a cinco porções ao longo do dia. Café da manhã, se a gente for colocar uma fatia de mamão, a gente está consumindo lá uma porção. Aí, se eu levar uma fruta para o trabalho ou para a praia no meio da manhã, eu já estou, por exemplo, uma maçã. É mais uma porção. Se eu consumir mais uma fruta à tarde, no lanche da tarde, sei lá, um punhado de acerola ou abacaxi, fatias de abacaxi. Uma goiaba, que é muito bom também. Eu já atingi o mínimo que eu preciso, né? Então, essa é uma boa dica também. De manhã cedo, come um pedaço de mamão ou um pedaço de melancia, vamos dizer, leva para o trabalho ou para a praia, se for pensar que está de périas ou algum dia em garapé, uma fruta mais fácil, uma maçã, uma goiaba, né? Uma coisa que dá para... não estraga fácil com a... não é verdade? Isso. Mas nós vamos continuar conversando no próximo bloco, ok? Vamos para o nosso apoio cultural e retornando para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a nutricionista Tayane Albuquerque. A gente está conversando um pouquinho, estamos conversando sobre a importância da alimentação, particularmente nesse período onde faz mais calor, onde a gente está exposto mais ao sol, uma temperatura elevada. Como fazer, como se alimentar bem com qualidade de vida, como aproveitar bem essas férias, né? Muitas vezes a gente fica exposto ao sol muitas horas, então precisa estar atento e a alimentação hidrata e dá condições para que você aproveite bastante as férias. Agora, a gente está falando assim, as pessoas vão de férias para os garapés ou para as praias e levam, fazem o seu alimento, levam tipo um piquenico, a sua cestinha. Mas nem sempre, muitas vezes bota maionese, bota algumas coisas que não são talvez tão saudáveis. Eu queria que você desse algumas dicas em relação a isso. Que tipo de alimentação, que tipo de sugestão é importante as pessoas levarem? Porque você leva tipo esses sanduíches que passou, né? Uma maionese ou outras coisas, aquele, né? Tipo, fica muito tempo ali no calor e depois... A maionese é um problemão, né? Não só pela questão nutricional, a quantidade de gordura saturada que tem na maionese, mas porque a maionese, ela estraga muito rápido, ela é muito fácil de ser contaminada. E com o sol, né? É, então ela é rápido na temperatura ambiente. Se você não consumir logo, você realmente pode passar a ter um mal-estar depois. Então evitar a maionese, se você não tem como armazenar... Esses patês que muitas vezes tem, não é verdade? É, porque se você não tem como armazenar no carro refrigerado, porque se a pessoa vai à praia, às vezes ela demora para chegar. É. Então fica aí, sei lá, uma hora, duas horas na temperatura ambiente, isso é um grande perigo. Então evitar a maionese. Mas como opções saudáveis de lanche, eu recomendo, por exemplo, você pode pegar, fazer uma salada de frutas e colocar iogurte natural, colocar um pouco de cereais. Isso tudo você pode levar separado, montar na hora, né? E fazer um bom lanche. Você pode fazer também, por exemplo, um sanduíche com pão integral, colocando uma folhinha de alface, um pouco de queijo branco, e daí fica mais saudável. Realmente levando um suco para acompanhar. Ou as próprias frutas. Ou você leva iogurte, né, no potinho e consome na hora. Você pode levar uma vaselinha de cereais integrais também, colocar, consumir junto com iogurte. São opções mais leves, mais saudáveis, para quem está indo para algum lugar, para a praia. E aí realmente você vai ficar bem nutrido e não vai se sentir tão pesado. Poxa, depois desse programa eu acho que muita gente vai gostar dessas dicas aí. Essa questão do manuseio, da conservação também dos alimentos. Muitas vezes, por exemplo, tem a alface, as verduras, os legumes de modo geral, ou mesmo frutas que você come direto com casca. Quais são as dicas em relação a isso? É importante, porque muitas vezes a questão da limpeza, da impureza que existe nesses alimentos, precisa levar em consideração. O que é que você diz em relação a isso? Olha, eu não sei se eu até poderia estar falando, mas eu não confio muito em salada crua de qualquer lugar. Então, um lugar que eu nunca comi, que eu não sei do padrão de higiene, eu já fico com receio de comer salada crua. Porque realmente as saladas, vamos pensar, elas não vêm da terra do plantio, elas já vêm sujas, né? Se você não fizer uma desinfecção dessas verduras, você pode se contaminar e acontece muito, muito mais do que a gente gostaria. Então, o que a pessoa pode fazer em casa? Se você vai preparar a sua folha de alface, se você vai preparar o seu legume em casa, você pode pegar num litro de água, colocar uma colher de sopa de água sanitária. Mas é aquela água sanitária que no rótulo está escrito que pode ser utilizada para a higienização de verduras. Aí tem que ter isso no rótulo e ela não pode ter perfume. Ou então você compra o potinho de hipoclorito, coloca umas duas ou três gotinhas de hipoclorito, mas isso é de acordo com a instrução do fabricante, num litro de água. Aí você pega, primeiro lava a verdura em água corrente, depois você põe essa verdura nessa solução clorada, deixa dez minutos. Não pode esquecer, mais tempo do que isso. Queima depois? Não, é contaminação química. Contaminação, né? Tem gente que vai deixar lá desinfetando e vai fazer tudo, né? Vai jogar bola, vai limpar a casa, vai lavar roupa e esquece. Volta lá meia hora depois e vai tirar. Não, tem que ser dez minutos. Tira, enxágua de novo na água corrente e consome no mesmo dia. Porque tem gente que faz a desinfecção e guarda de novo na geladeira para consumir o resto da semana. Então não, quando você for fazer a desinfecção, você tem que consumir no mesmo dia. Então é uma regra simples, mas que a maioria das pessoas não sabem. Certo, isso é importante. E isso elimina todos os micro-organismos que tiverem na verdura. Sabe outra coisa, Tayana? Por exemplo, Tayana, o fato de, por exemplo, caranguejo que você come na praia, camarão que você come na praia. Muitas vezes você não sabe, não sabe como é o estado de conservação, de, não é? Pensa, caranguejo já descascar, como é que chama? Já todo amassado. Já amassado, só amassado do caranguejo. Muitas vezes a pessoa, eu já vi casos de a pessoa se sentir mal, justamente porque essas coisas precisam saber evitar. Mas sabe por quê? Porque as pessoas compram em lugares que não são inspecionados, que não são credenciados. Porque quando a vigilância sanitária, ela passa por esses estabelecimentos, né? Esses lugares, eles precisam ter um padrão de controle de qualidade. Então, precisa ter prazo de validade, precisa, a gente sabe a procedência. Então, quando a gente consome na praia... Mas quando você vai no supermercado, existe isso, mas muitas vezes na praia, muitas vezes você vai naqueles bares, naqueles coisas... Nem sempre tem essa, né? Não tem nem água potável. É, sim. Olha, eu fui no Marajó, ou numas férias aí, e sabe aquelas praias assim, desertonas, que lá no final, tu acha que o encanamento, a água potável vai chegar lá? Não vai. E eu descobri que a caldeirada que eu tinha comido foi com a água da praia. Porque, por acaso, eu vi o cidadão pegando lá o balde de água da praia e levando pra fazer comida. Então, a gente tem que realmente prestar atenção no local que a gente tá consumindo. Isso é importante, né? E talvez, se tem algum problema na saúde, se prevenir mais ainda pra não se alimentar, né? Os grupos de risco são as crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas que já têm problemas de imunidade. Por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo tratamento pra câncer, ou que seja portadora do vírus da AIDS. Então, já tem que ficar mais preocupadas em relação a isso. Por exemplo, se as pessoas vão... Alguma dica, por exemplo, em relação à alimentação, a pessoa vai pra praia. Que tipo de sugestão você dá, por exemplo? Quero levar cinco, seis frutas ou alimentos que sejam ricos, que me hidratem, que me ajudem durante aquele período. Que dica você dá? Primeiro, compre a sua vasilhinha térmica. Comprar alguma coisa em que você possa armazenar e levar. Porque você vai demorar pra chegar na praia e quando você chega na praia, às vezes você não tá com fome naquela hora. Você levou pra comer depois. E se ficar no sol, e se ficar de qualquer jeito, pode contaminar, pode estragar. Isso é um problema. Então, em primeiro lugar, eu tô querendo ir à praia, eu vou ficar o dia todo na praia, né? Então, vou comprar logo a minha vasilha térmica. E nessa vasilha térmica eu vou organizar o meu iogurte, eu vou colocar as minhas frutas, vou preparar o meu sanduíche, vou embalar adequadamente e colocar, para não ficar tudo misturado também. Então, leve o seu próprio lanche, que é mais seguro, pelo menos pras crianças, né? Você leva pra praia e você consegue oferecer, então, um lanche de qualidade. Para os filhos, para os idosos na praia. E quando for uma questão financeira, porque nem todo mundo tem condições de comprar algumas frutas, alguns alimentos que são saudáveis, mas são mais caros, principalmente nesse período. Que tipo de alternativa a gente pode oferecer? Que tipo de, né? Existem algumas frutas que são mais, vamos dizer, mais populares no sentido que as pessoas usam, mas talvez isso seja uma dica importante para levar em consideração, né? Para as pessoas, porque muitas vezes você vai comprar e existe uma certa exploração, que os preços aumentam, né? A inflação parece que cresce assim de uma hora para outra, justamente pela demanda que muita gente quer comprar. Que tipo de alternativa você sugere em casos como esse, casos financeiros, né? A primeira alternativa é você escolher as frutas da safra, da época. Então, por exemplo, se eu não me engano, no período de julho, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que o abacaxi lá no Marajó deve estar mais em conta. Então, você tem que verificar realmente quais são as frutas que estão mais acessíveis para que você possa comprar um preço mais em conta, né? Mas a questão é puramente conscientização, a gente acha que é financeira, mas a gente, uma coisa, é o valor que você dá para aquilo, a importância que você dá para determinada coisa. Por exemplo, se você vai para a praia, você vai ficar com fome na praia o dia inteiro? Sim ou não? Acho que não. Não. Ninguém vai ficar com fome o dia inteiro. Aí você vai gastar o seu dinheiro comprando aquela fritura, uma cerveja que não é barato, quanto custa uma garrafa de cerveja, é em torno de 5, 6 reais. Eu acho que estou sendo até otimista, né? Em alguns lugares esse período é muito mais caro. Então, você prefere gastar 5 ou 6 reais tomando uma cerveja, que você não toma só uma cerveja, né? Normalmente as pessoas consomem mais. Esses 5 ou 6 reais de uma cerveja, com certeza, só é uma fruta, é um sanduíche que você pode preparar na sua casa e levar. Então, é tudo uma questão de como você vai administrar também os seus gastos. Eu vou dar prioridade em gastar os 10 reais em quê? Em gastar em dois picolés desses industrializados, que os caras na praia passam no carrinho. Cada picolé daquele que não tem nada de nutriente é em torno de uns 5 reais. Ou você prefere comprar dois daquele e com 10 reais você compra iogurte, compra fruta, faz um sanduíche natural e leva. Quer dizer, tem que ver também, essa questão financeira é muito do que você realmente dá importância. Certo. Eu acho que isso é importante também, porque muitas vezes as pessoas se deixam sugestionar pela, né? Aparece uma calabresa gostosa, que é gordurosa, ah, mas é gostosinho com a cerveja, não sei o quê. Aí vai tomando, vai tomando e depois é prejudicial, né? Então, as pessoas têm que ter também uma responsabilidade social, porque ele está também no meio, não é somente para ele, mas também para a família, para as pessoas que estão acompanhando. Precisa equilibrar bastante esse fator, porque é muito mais fácil. Principalmente você vai nesses ambientes e a propaganda é muito grande. Passa toda hora querendo vender ali e as pessoas, ah, vamos lá, não posso tomar uma cervejinha pura, então pega aquela coisa que é salgada ou é pesada e assim vai e a pessoa não tem esse equilíbrio, não é verdade? Por que a reeducação alimentar, ela precisa ser constante? Porque as pessoas aprendem com a repetição e a mídia, ela influencia dessa forma, ela repete tanto que você precisa consumir aquilo, aquele determinado alimento, em que você acaba sendo tentado realmente a consumir. E se você não for mais forte do que isso e colocar na sua mente que você precisa sim se alimentar de uma forma melhor, aí você é vencido pela repetição dos constantes produtos industrializados ou sei lá, das guloseimas que a gente está a mercer aí ao longo do dia. Agora sim, voltando à questão lá da cervejinha, eu não caio nesse papo furado de que, ah, mas quem tem dinheiro para tomar sua cervejinha e não tem dinheiro para se alimentar, para comprar uma fruta, para tomar um suco, para mim isso é papo furado. Essa questão financeira vai toda por água abaixo, né? Porque se você pode pagar uma cerveja que é cara, é muito mais barato então você fazer o seu próprio lanche e levar. É verdade. E depois, por exemplo, se for fazer um cálculo, se você tiver problema de saúde, vai gastar mais tarde com a questão da saúde, com remédios, não é verdade? É, e se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde agora, uma hora você vai ter tempo para cuidar da sua doença e vai arrumar dinheiro para isso também. Agora, nós estávamos falando assim, colocando em evidência alimentos que são importantes, são necessários, particularmente nessa época do ano. Mas a gente está falando de saúde de modo geral, né? O que é que é para as pessoas manterem uma vida saudável, manter uma vida com qualidade, ter uma alimentação com qualidade, independente da época do ano, o que é que é aconselhável? Como é que a pessoa pode perseverar nesse sentido? Não é somente nesse momento que você deve fazer isso, mas é o ano inteiro. O que é que você me disse em relação a isso? Então, assim, o primeiro passo, quando o cliente chega comigo, vamos fazer um levantamento dos seus maus hábitos. O que você precisa fazer é acabar com os seus maus hábitos. Eu nunca vou chegar e vou te dar uma dieta. Está aqui, come isso que tu vai ter saúde. Não é assim. Então, qual é o meu mau hábito? Cada um tem que fazer essa pergunta. O meu problema é que eu passo muitas horas sem comer. Então, vamos fracionar. Se o outro achar que o problema dele é porque ele toma muito líquido durante a refeição, então ele começa a diminuir esse líquido. Se o problema do outro é que ele acha que come muita gordura, que ele é muito viciado, tem gente que é muito viciado em doces. Então, vamos controlar a ingestão de doces e encontrar mecanismos para compensar essa vontade absurda de comer doce. Será que a pessoa precisa de um apoio psicológico também? Então, isso também é investigado para que a gente possa auxiliar. Então, a reeducação, ela nada mais é de que cada um vai fazer uma pergunta para si mesmo. Qual é o meu principal mau hábito? E o que eu vou fazer para me livrar desse mau hábito? A gente não consegue se livrar de todos os maus hábitos assim da noite para o dia e de uma vez. Então, agora, o que é mais prejudicial para ti, a gente vai trabalhar esses daqui que são mais importantes, que estão afetando mais a tua vida. E assim por diante. Então, a regra geral é você realmente se conscientizar, porque todo mundo tem consciência daquilo que faz, então, daquilo que come. Às vezes você come uma coisa, você sabe que aquilo ali não está nutrindo, você sente isso. Quer dizer, não é possível, né? Você come uma quantidade absurda. Por exemplo, as pessoas vão ao cinema. Nas férias aí é bom, todo mundo gosta de ir ao cinema, tem mais tempo livre. Aí você come um balde de pipoca desse tamanho, toma um litro de refrigerante. Quando você termina de comer, você se sente realmente bem nutrido? Você se sente, assim, que uma leveza, né? Saúde transbordando pela sua pele? Com certeza você não sente. Então, são essas coisas que você precisa perceber. O que eu como que me dá energia, que me faz sentir bem? E o que eu como que me faz sentir horrível depois de um tempo? Então, refletir sobre isso, quais são os meus maus hábitos, e aí pode procurar um nutricionista, que o nutricionista vai ajudar nesse sentido. Depois, uma coisa que a gente não falou, mas o nosso tempo já está concluindo, mas a importância da atividade física nesse período, né? Com certeza. Quer dizer, você relaxa um pouquinho em alguma alimentação, mas precisa compensar com a atividade física para manter o corpo saudável, né? Sempre. Então, o corpo só vai funcionar legal, 100%, com uma alimentação adequada e com atividade física. Sem um, um sem o outro, não é a mesma coisa. Você vai ter problema no futuro, de qualquer jeito. Ok. Queria agradecer a tua participação. Tenho certeza que foi um... Você que nos acompanhou, tenho certeza que você gostou, porque aproveitar esse período, fazer umas boas férias, caminhar, passear, mas se alimentar também bem, beber, ingerir bastante água, bastante líquido, água de coco, que aqui tem tanto nessa região. Então, boas férias para você que vai estar em férias, mas também você que vai estar trabalhando, aproveita esse período que tem menos movimentação nas cidades também, como aqui em Belém, para também se alimentar melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deixe uma palavra final que você queira dirigir aqui, que está nos acompanhando. Gostaria de dizer para todas as pessoas que vão sair de férias agora, não abusem na bebida alcoólica, que desidrata, tomem bastante líquido e procurem não ficar muito tempo de jejum. Então, se precisar da tua disposição, é só marcar uma consulta que a gente faz orientação individualizada. Ok. Obrigado. Até o próximo programa. Gente, 5 metros a lá.